Arcanjo Miguel Núpsia Celestes Integração das Virtudes Segunda Etapa Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Eu venho acompanhado dos cenáculos e dos anjos que retransmitem, comigo, a energia da luz central, a energia do Pai. Inicialmente, eu gostaria de transmitir-lhes da parte do conjunto dos seres luminosos que transmitem as radiações do Ultravioleta, todas as nossas homenagens, todas as nossas saudações, todo o nosso amor, para encorajá-los a juntar-se a nós, sempre ainda em maior número, a fim de tornarem-se, além dos mestres encobertos que vocês são, os transmissores da luz, os semeadores da luz e os despertos da nova Terra. Que assim seja. Eu venho de novo, mais especificamente acompanhado do Senhor do Karma encarregado da sua humanidade, a fim de revelar-lhes um pouco mais, durante esta fase da efusão da pressão do Ultravioleta, e de continuar a revelar-lhes uma série de ensinamentos sobre a sua história, sobre o seu devir e sobre o seu futuro que é agora. Vocês são abençoados. Nós iremos primeiramente, todos juntos, onde vocês estiverem sobre este planeta, acolher a primeira parte da efusão deste dia. Eu os lembro de que vocês estão no segundo encontro das suas núpcias celestes. As núpcias celestes são os seus reencontros, e os nossos reencontros, em meio à grande fraternidade, em meio aos mundos unificados e à saída de vocês dos mundos dissociados e divididos. Nisso, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem, a fim de ajudar o conjunto dos seus irmãos e irmãs, o conjunto das vidas da superfície e da Intraterra, a aceitar e a viver a integração e a ascensão do seu mundo e deste sistema solar em meio à unidade. Novamente, nós os abençoamos e nós começamos. Efusão de Energia Bem amados Mestres da Luz Autêntica, bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, a hora é agora para o final da sua dissociação. Na realidade, para a maior parte de vocês, vocês percorreram este ciclo da humanidade em estado dissociado. Isso eu expliquei a vocês. Mas eis que chega a hora do seu novo nascimento, o fim da sua dissociação e a abertura do seu templo interior. Isso é para agora. Quando eu digo agora isso corresponde ao seu tempo terrestre deste dia. Durante a próxima efusão da radiação do ultravioleta, que irá nos levar à data de 09 de maio, vocês irão viver o novo nascimento, a abertura do seu templo interior e o final real da sua dissociação nos fins deste mundo, enquanto continuando a serem os trabalhadores da luz e, antes de tudo, os semeadores, os divulgadores, da luz do Pai. Hoje, eu irei lhes revelar uma série de elementos em relação a esta terceira etapa ligada ao final da sua dissociação que corresponde à realização, em meio ao seu plexo solar, do seu siunidade antes do seu retorno à unidade. O siunidade é o fim do seu estado de dissociação que deve permitir-lhes, em meio a esta realidade densa, abrir os olhos e, sobretudo, abrir o seu coração para a vontade da unidade, para a vontade do Pai e para a vontade das hierarquias que os acompanham, de agora em diante, a cada minuto da sua vida. Vocês serão, a cada emissão da radiação do ultravioleta, a cada efusão, cada vez em maior número a unir-se a nós e a unir-se a vocês. Isso, para o bem maior deste planeta e dos seres humanos no caminho. O siunidade é a reintegração da sua dissociação em meio mesmo à sua personalidade. Isso corresponde ao fim da sua personalidade dissociada que cada uma das partes tinha que funcionar por si só, sem dar conta das outras partes. Essa é uma etapa importante e primordial a fim de permitir-lhes, solenemente, encontrar a sua herança de unidade e de divindade. Conforme eu lhes disse, esta virtude corresponde à terceira estrela. Esta terceira estrela é a etapa indispensável para a abertura do seu templo interior. Vocês vivem então, aceleradamente, durante os próximos sete dias, as primícias e os preparativos do seu renascimento à sua divindade. As núpcias celestes revelam-se e irão se revelar a cada dia e a cada minuto da sua vida, de maneira mais lúcida, em meio à sua humanidade, em meio à sua densidade. Para isso, vocês não devem se deixar aproximar-se ou mesmo passar rente dos elementos de medo podendo ser destilados tanto pelo seu ambiente como pela humanidade, no seu conjunto, que têm medo deste momento que está vindo. Entretanto, esse momento está inscrito de toda a eternidade. É aquele que é temido e tão aguardado. Ele marca a irrupção, em meio à sua dissociação, da totalidade do que eu chamei de governo espiritual. Os governos humanos devem se apagar ou desaparecer diante da força, da potência e do amor da luz. Não pode ser de outra forma. Então, é pedido a vocês, e isso irá se tornar possível pelo retorno ao seu ciumidade, para evitar gerar medo, gerar dúvida, pois isso nutre outra coisa do que a luz. Vocês são mestres da luz. Nenhuma sombra pode afetar, doravante, a sua jornada espiritual. Todos nós, aqui presentes, estamos seguros da nossa inabalável presença, da nossa inabalável proteção, do nosso inabalável amor, para os tempos que estão chegando. A desconstrução do mundo vai atingir o seu apogeu entre agora e o final do seu verão, inverno, no hemisfério sul. Não se preocupem com o que é desconstruído. Contente-se, vocês, em reconstruir-se, em reunificar-se. Só isso tem importância. Só isso é primordial. Só isso irá reforçar a sua conexão com a unidade. Segunda parte da efusão do ultravioleta deste dia durante um período muito mais prolongado. Nesta efusão nós iremos começar a fazer penetrar o ultravioleta, presente na sua cabeça, no nível dos centros de energia superiores, no interior do seu coração. Efusão de energia Eu retomo a palavra. Bem amados mestres da luz, filhos da lei do um, filhos da unidade, o fim da dissociação e o retorno ao seu si unidade revelam-se e se desvendam em meio ao seu plexo solar a fim de pacificar definitivamente o que vocês chamam de estados emocionais ligados e induzidos pela dissociação. É o momento em que a personalidade é remetida à alma a fim de trabalhar no mesmo sentido que é a glória da luz e da unidade. Ou se unidade, o fim desta dissociação, é o requisito final à abertura do seu templo interior e do renascimento na semana seguinte. Bem, amados filhos da lei do um, o fim desta dissociação marca, para vocês, a aquisição de uma nova força que é o abandono à luz, ou abandono à vontade do Pai, ou abandono à sua divindade. Em meio a este abandono à sua divindade, nenhum medo pode existir, nenhuma tristeza pode existir, nenhuma raiva pode existir. Só a alegria inefável do reencontro com vocês mesmos irá nascer e se fortalecer, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas semanas. Os acontecimentos da desconstrução do mundo são uma obrigação, mas, pela multidão que vocês são retransmitindo esta luz, nós esperamos que uma multidão ainda mais numerosa de almas humanas na encarnação será capaz de viver e de realizar isso. Vocês estão aí para isso. Nós estamos aí para isso. Bem amados filhos da luz, eu lhes peço para acolher a efusão, em meio, agora, ao seu flexo solar. Efusão de energia Eu me dirijo a todos, tendo já se juntado a nós, ou que irão se juntar a nós nas próximas semanas, vocês são os portadores da luz, os semeadores da luz. Doravante, vocês encontram a sua família em meio à fraternidade universal galáctica. Doravante, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas noites, vocês serão regados, alimentados na fonte. Vocês irão encontrar, gradualmente e à medida do tempo que transcorrer, o sentido do seu destino, o sentido do seu caminho, o sentido da sua unidade e o sentido da sua divindade. Isso está a caminho. E assim está. Efusão de energia Neste dia nasceu a terceira estrela de Maria, correspondendo, em meio ao seu campo biológico em formação, ao seu quinto filamento de DNA. O sexto filamento que irá nascer na próxima semana é o pivô central e o elemento fundamental do retorno à sua divindade, mas isso lhe será revelado no devido tempo e no momento oportuno. O que lhes cabe, Doravante, é estarem alinhados com a sua fonte, sentindo mais frequentemente, o máximo possível, a pressão do ultravioleta em meio ao seu centro de energia superior e levar esta radiação ao meio do seu ser no peito, mas também ao seu plexo solar. O retorno ao seunidade é um momento que eu qualificaria de mágico nesse sentido que lhe será permitido compreender que, independentemente das provas deste mundo, independentemente das provas impostas por aqueles que recusam a unidade, a sua capacidade para permanecer na unidade, na integridade e na luz será acentuada. A dissociação entre os seus planos e os nossos planos tende a desaparecer. Disso vocês sabem. Mas por intermédio desse retorno ao seu seunidade, jamais a comunicação teria sido tão fácil. Muitos seres humanos na superfície deste mundo irão se aperceber de que eles podem se comunicar conosco, sob uma forma ou outra, beneficiar-se da nossa influência, da nossa radiação. A era da comunhão, a era da revelação, chegou. Vocês entram em um período propício ao estabelecimento desta nova conexão, desta reconexão, a fim de lhes permitir preparar-se ativamente, todos vocês que já nos seguem, mas também de preparar ativamente o conjunto deste planeta, o conjunto das suas formas de vida, para viver a sua ascensão ou outra coisa, se este for o seu caminho. Entretanto, a alegria, a fluidez, a serenidade, é o elemento principal do seu destino. Vocês se tornam os semeadores e os transmissores da luz. Assim, gradualmente e à medida da desconstrução deste mundo, o seu ancoramento em meio ao seu novo seunidade, antes da abertura do seu templo interior, irá permitir, aqueles de vocês que ainda duvidam, reunir-se em meio a esta fraternidade universal e galáctica. Nós iremos festejar, dentro de uma semana, o retorno total do governo espiritual. Assim o é. Nós prosseguimos a efusão da radiação do ultravioleta. Efusão de energia. Bem amados filhos da unidade, gradualmente e à medida que vocês revelarem o seu seunidade, gradualmente e à medida que o seu templo interior se revelar, é preciso esperar resistências e oposições procedentes do exterior. Novamente, é pedido a vocês para não se oporem à oposição. Vocês fariam o jogo da dualidade. Mas, muito pelo contrário, para fortalecerem o final da sua dissociação e do seu retorno à unidade, pois somente a luz que vocês irão irradiar será capaz de iluminar a sombra que se manifesta. Eu quero lhes dizer que nenhuma emoção, nenhum constrangimento externo poderá fazê-lo sair do seu estado de unidade e do seu templo interior. Isso são apenas construções ligadas à oposição à luz que estão associadas ao medo da luz. Vocês devem entender que quando é pedido para não julgarem, é pedido unicamente para fortalecerem a sua luz, a sua unidade, a sua verdade, pois a sua arma mais potente situa-se nesse nível e em nenhum outro lugar. Vocês passavam irremediavelmente sob o governo espiritual. Isso significa que lhes é dado pleno poder sobre si mesmo, sobre o seu seunidade e sobre o seu templo interior. Isto está associado à sua construção da luz que pode se manifestar como uma desconstrução do que o que não é da luz. Mas o seu papel, o seu caminho, o seu futuro, não é se preocupar com isso. Dia após dia, noite e após noite, a pressão da radiação do ultravioleta em meio às suas estruturas, ativa e vai ativar em vocês uma força nova, uma luz nova, uma infalibilidade nova e um estado de ser totalmente novo, enquanto mantendo, por enquanto, este corpo de manifestação que irá nos servir, para nós, com claves, cenáculos, arcanjos e anjos, para imprimir sempre mais a nossa marca da luz em meio a este mundo em processo de formação da luz. Efusão de energia A realização do seu seunidade vai fazê-los descobrir que vocês são seres inalteráveis, inquebrantáveis e da fé mais total. Nenhuma emoção ligada à dissolução poderá, em um tempo muito próximo, atingir-nos ou perturbar-nos. Nós estamos orgulhosos e nós estamos felizes em contar com vocês em meio à luz para a revelação da luz e para o estabelecimento da luz nesta dimensão e na nova dimensão que vai chegar. Efusão de energia Vocês constituem, todos vocês que se uniram a nós, e todos aqueles que irão se unir a nós dentro de muito pouco tempo, uma rede de luz. Esta rede de luz tem por nome fraternidade autêntica. Isso implica em uma série de reajustes no nível da vida de vocês, no nível dos agrupamentos de pessoas e de intenções, a fim de que por toda parte sobre a Terra se manifestem as fogueiras de luz que levarão a ancorar, de maneira um pouco mais firme, esta luz. Efusão de energia A revelação do seu seunidade vai fazê-los descobrir a alegria de viver no interior de vocês mesmos, sem oposição, sem contradição e sem comportamento alterado. O conjunto da vida de vocês deve tender a se harmonizar com a luz, no seu futuro, no seu objetivo e no que vocês são. Efusão de energia Enquanto portadores da luz, semeadores e transmissores da luz, vocês devem anunciar o reino da luz, não tanto pelas palavras, mas principalmente pelo comportamento do seu seunidade reencontrado, pela sua radiação, pela sua esperança, pela sua fé manifestada na luz e no futuro desta Terra. Efusão de energia Vocês irão aprender, graças à revelação do seu seunidade, o que é a alegria interior, aquela que não depende de qualquer circunstância exterior da vida de vocês, mas cuja origem provém realmente do seu alinhamento com a fonte e da sua subordinação a esta fonte que é amor, luz, que é a luz do Pai e a vontade do Pai. Em estado conectado, vocês irão descobrir o estado de certeza que poucos de vocês experimentaram até então, exceto em alguns momentos privilegiados. Os portadores de luz que vocês são vão se tornar seres de certeza, seres de humildade e seres de grandeza. Jamais se esqueçam das palavras de Cristo, como ele as pronunciou. Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não se tornar de novo como uma criança, ou seja, abandonar a sua vontade própria para a vontade do Pai. Esta é a condição da sua beatitude, do seu êxtase e da sua reunificação com a luz, se tal for o seu desejo. Efusão de energia Um último ponto antes de deixá-los viver o final da efusão do ultravioleta no silêncio. Durante esta semana em que vocês irão revelar o seu ciumidade, vocês irão se aperceber de que uma série de manifestações energéticas e vibratórias inéditas, em meio aos seus organismos físicos e às suas estruturas sutis, irão emergir. Elas pertencem à realização deste ciumidade e à pré-abertura do seu templo interior. Isso não deve de forma alguma alarmá-los, mas, pelo contrário, regozijá-los na certeza da verdade do caminho cumprido e que resta a cumprir. Assim, eu os deixo agora continuar, no silêncio, a efusão da radiação, a fim de acolherem esta luz e de retransmiti-la a todo este planeta. Vocês são abençoados. Eu lhes dou a minha proteção irremediável e a proteção de toda a fraternidade universal galáctica. Sejam abençoados. Efusão de energia Eu voltarei no final da efusão e somente para responder as perguntas que vocês fizerem em relação ao que eu acabo de dizer a vocês. Eu os deixo em silêncio até o final da efusão. Efusão de energia Pergunta Você poderia desenvolver sobre o que você chama de siunidade? Ou se está ligado à percepção do que vocês são? Poderíamos falar do pequeno si, ligado à personalidade e do si autêntico, ligado ao coração. Estando em um mundo dissociado, aqueles que pretendem, através da ferramenta mental ou da ferramenta perceptiva, chegar ao si, apenas chegam ao pequeno si. O si autêntico está ligado à abertura do que vocês chamam de chacra do coração. O si de que falo é a junção do pequeno si e do si autêntico realizada na unidade, ou seja, alinhado, não tanto no estágio do coração, mas no nível do plexo solar. Ou seja, há uma percepção, a compreensão e a integração do pequeno si e do si autêntico em meio ao seu mundo dissociado e à sua dimensão dissociada do seu plexo solar. Isso lhes permite, por períodos relativamente curtos, manifestar a potência da luz, a potência do verbo e a potência da verdade, em meio à sua manifestação dual. Pergunta. Durante a sua última intervenção, você falou das virtudes amor barra atração e abandono, o que isso é hoje? Esta virtude, ligada à ativação do quinto filamento de DNA, corresponde a uma virtude que eu chamei de si unidade. Isso corresponde à capacidade de uma forma de vida para manifestar a divindade em meio aos mundos dissociados. Isso corresponde a uma escala muito mais ampla que eu chamei de desconstrução, a fim de permitir a construção da luz. A virtude inerente a isso será qualificada e desenvolvida durante a minha próxima intervenção, se vocês quiserem. Pergunta. Quais efeitos nós podemos esperar depois da sua intervenção? Isso vai corresponder a um período em que vocês irão descobrir que vocês podem funcionar, no nível de uma personalidade encarnada e integrada, manifestando, em sua vida, a unidade. E isso para todos os atos da sua vida e não unicamente nos momentos de retorno em meio ao seu coração. Algumas manifestações emocionais poderão então ocorrer, a fim de permitir a eliminação de algumas formas de emoção que bloqueiam ou que limitam o acesso a este si unidade. Pergunta. O que é que dificulta a crescente facilidade de acesso aos planos ditos superiores? O próprio fato de não ter realizado-se unidade. A abertura do que vocês denominam chacra do coração não lhes permite, no entanto, ter um acesso consciente às outras dimensões. Isso se torna possível ao mesmo tempo pela recepção da luz pelos chacras superiores, pela abertura do coração e pela transformação, pela luz, do seu plexo solar. Pergunta. Como melhor acompanhar esta transformação do plexo solar? Ao se concederem momentos de realinhamento quando vocês sentirem a energia do ultravioleta, independentemente da efusão em datas específicas. Esta energia, manifestando-se sob forma de vibração ou de pressão na sua cabeça, deve ser levada, passando pelo coração, ao seu plexo solar. Pergunta. O que você chama de plexo solar refere-se unicamente ao nosso universo emocional? E ao seu mundo dissociado e a sua personalidade dissociada em grande parte ligada à criação do mundo astral e do seu mundo emocional? Pergunta. E sobre a dissolução do astral no nível planetário? Isso está quase concluído. Pergunta. Esse trabalho permite a dissolução do astral individual? Isso será realizado durante o período que lhes é atribuído durante a efusão do ultravioleta que começa na próxima semana e que se estende até o início do verão, inverno, no hemisfério sul. Pergunta. Isso significa que depois não haveria mais emoções? Isso me parece difícil de realizar enquanto esta dimensão existir. Entretanto, vocês irão se tornar impermeáveis às suas próprias emoções e às emoções do mundo. Pergunta. Do seu ponto de vista, o que é viver a nossa unidade no nosso cotidiano? Ser capaz de deixar incutir a vontade do Pai e da unidade em meio a cada ato consciente da sua vida? Isso corresponde, grosso modo, à vivência completa e total do que vocês puderam denominar em outros momentos do seu destino, os mandamentos. O primeiro desses mandamentos, não matar, não se refere somente a um ato físico, mas também a um ato de emoção ou de pensamento. A partir do momento em que vocês julgarem o ato de alguém exterior a vocês, em alguma parte vocês o matam. Vocês devem aprender, e vocês irão viver isso, a ausência de julgamento, a ausência de poder, que corresponde totalmente ao abandono. Pergunta. Por que intervir uma vez por semana aí nestes horários? Isso corresponde totalmente às influências, ao mesmo tempo, ligadas aos relógios planetários, mas também à disponibilidade dos diferentes conclaves, cenáculos, anjos e arcanjos em relação à evolução deste mundo. Assim, eu não poderei lhes dar a data que irá ocorrer depois de 9 de maio, apenas em 9 de maio e não hoje. Pergunta. O diafragma é uma forma de véu entre o terceiro e o quarto chakra? Este tem sido o caso até agora na evolução global do ser humano, cujo juramento foi o esquecimento da sua divindade, a fim de resultar neste estado que vocês vivem agora. Sob forma metafórica, até agora e até iniciar este ciclo a mais de 50 mil dos seus anos terrestres, vocês deviam, para continuar na encarnação, nutrir-se no exterior. A partir de agora, e dor avante gradualmente e à medida dos próximos dias, vocês irão se nutrir muito, mas preferencialmente no interior. Pergunta. O rasgar deste véu para nossa divindade é definitivo? Isso estará definitivamente concluído, para aqueles que desejarem, no final do seu mês de junho. Pergunta. E sobre as pessoas que vivem uma recusa da encarnação? Não se esqueçam de que a luz é cumulativa. Parafraseando as palavras de Cristo, eu poderia dizer que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Entretanto, existe um tempo atribuído. Mas vocês devem compreender que aqueles que passam pelo que vocês chamam de recusa da encarnação já têm a alma iluminada. O único problema é a ligação com este corpo que representa o pequeno si. Isso não deve lhes causar medo de nada, pois o importante, em última análise, é o seu retorno à luz, eu acrescentaria, sob uma forma ou outra. Entendam que aqueles que deixassem este corpo não passariam pela transição chamada de morte ou de esquecimento, mas iriam aceder diretamente a um novo corpo em uma nova dimensão, se tal for o seu desejo e o seu caminho. Pergunta. Você tem recomendações para essas pessoas? Não me cabe dar indicações em relação a isso, de maneira geral. Pergunta. Há um sentido específico para que hoje as energias não tenham descido abaixo do plexo? Sim. O sentido é o trabalho do ultravioleta no nível do plexo solar, em todo caso para hoje, e em nenhum lugar abaixo disso. Pergunta. Você tem recomendações para sua intervenção da próxima semana em público? Cada uma das minhas intervenções é feita em público. Vocês não são os únicos. Esse público irá se tornar cada vez mais numeroso. É um público no espírito e na verdade. O público em corporalidade não influência de maneira alguma na efusão do ultravioleta. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Almas humanas na encarnação, recebam todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e a minha proteção. Eu lhes digo até a próxima efusão. 2 de maio de 2009 Outres Dimensirons Tradução para o português Zuma Peixinho Nota Lendo ou escutando cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos permitir ganhar um tempo precioso para as respostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração. O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas às doze virtudes ou estrelas de Maria, em doze etapas, uma por semana. Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e fusões de energia adaptadas à virtude integrada neste dia. Você, pode participar deste acompanhamento. Onde quer que você esteja. Em simples receptividade, sem conexão material em particular. Braços e pernas descruzados, de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé. Durante os setenta e dois minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada, ou no mínimo durante vinte minutos, a sua conveniência entre esses setenta e dois minutos. No dia e na hora, francesa, indicados. Cada encontro nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 2 de maio às quinze e trinta, hora francesa, e no sábado 9 de maio às dezesseis e trinta, hora francesa. Até muito em breve então, em espírito.